E hoje eu vou enviar pra vocês um vídeo sobre a pomada chamada Minâncora e se você quiser conferir, eu só continuo assim do vídeo. Vamos lá? Bom gente, então, primeiramente a pomada Minâncora, ela tem essa embalagenzinha laranja aqui, ok? E eu acho que todo mundo já escutou falar nela, porque é uma pomada muito famosa. Ela é aquela pomada que é branquinha, eu vou abrir pra mostrar pra vocês, ó. E eu acho que toda mãe deve ter em casa essa pomada, porque essa pomada, ela é milagrosa e serve pra várias e várias e várias e várias coisas muito legais e que você não precisa gastar tanto dinheiro pra conseguir ela. Então ela pode substituir muitos produtos de beleza que funcionam ainda muito melhor do que eles e por um preço muito mais barato. Pra vocês terem ideia, ela clareia as axilas. Então sim, gente, você pode passar a sua axila, sabe quando você depila ela? E ela sai lá na axila pra deixar ela mais branquinha. Ela tira manchas do rosto, seja de espinha ou qualquer manchinha pretinha que tem. Combate as olheiras. Sabe quando você acorda com aquela olheira? Então, gente, antes de dormir você passa, porque ajuda a combater, a não deixar você com. Pra frieiras nos pés. Pra chulé. Pra picada de insetos. E com certeza como desodorante, porque essa pomada, ela segura bastante como um desodorante o odor que a gente acaba causando no dia a dia. Ela é indicada até como antisséptico e cicatrizante. Sim, gente, ela ajuda a cicatrizar também. É uma pomada, assim, excelente. Serve pra curar uma cicatriz, pra cobrir uma espinha, pra ajudar a secar. Minâncora é, assim, a junção de vários produtos de beleza que a gente paga caríssimo em uma pomada só e que você acaba comprando por um preço super em conta. É uma coisinha, assim, bem de vó mesmo, de mãe, que sempre tem em casa. É um segredo incrível pra todas vocês e vocês precisam saber também que essa pomada serve pra muitas coisas. Então, é bem, bem, bem legal e vale a pena. Bom, gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei aqui embaixo. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Um big, big, big beijão e tchau, tchau.